Olá pessoal, aqui é o Leonardo Dias e bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre um perfume meio polêmico e meio que separar os homens dos meninos. Será? Então pega a pipoca e vamos lá. Então eu vou falar rapidamente de um perfume que eu até me considero bem maleável, acredito que as fragrâncias estão aí para serem apreciadas, dadas novas oportunidades. E muitas vezes aquilo que a gente borrifa ali num primeiro momento pode mudar completamente e aquilo que de repente não te agradou pode vir a ser o perfume da sua vida. Mas infelizmente acho que eu dei várias oportunidades, várias chances para esse perfume e até hoje ele não conseguiu me ganhar não, viu? Eu estou falando do Fahrenheit EDT, tá? Assim, é um perfume que ele tem aquele cheiro bem diferenciado, né? Ele tem até uma saída ali levemente cítrica, já com um toque ali daquela violeta bem, ao meu ver, agressiva, junto com camuça, com o lado especiado também, que essa junção de todas essas notas trazem um aspecto de gasolina, de querosene, de oficina mecânica e que nesse primeiro momento ele simplesmente me desagrada muito. Então, assim, é para não dizer outra coisa, sabe? É praticamente inusável para o meu gosto pessoal. Mas à medida que o tempo vai passando, não que ele fique bom, mas esse aspecto ele começa a ser um pouco mais amenizado e ele de repente fica até suportável. Desculpe vocês que são fãs dessa fragrância, eu sei que existe uma legião lá na minha outra rede social quando eu falei que esse era um dos piores perfumes que eu já tinha utilizado. Eu fui quase apedrejado virtualmente, né? Eu sei que tem muita gente que ama, que gosta bastante e eu compreendo. Mas, assim, de todos os perfumes da minha coleção, esse é, para mim, é intragável, tá? Mas eis que surgiu a sua outra versão, né? O Le Parfum, que quando eu vi aquele fasquinho eu fiquei com medo, mas eu resolvi borrifar na pele, acabei borrifando e falei, olha, que diferente, hein? Logo de sair dali eu já vi que ele trazia algo novo. Ainda que ele toque bem masculino, mas de uma forma mais atual, mais sofisticada, mais interessante. Então, assim, hoje em dia está bem difícil de ser encontrado, né? Esse perfume nas lojas. Dizem que ele foi descontinuado, mas eu consegui comprar um Decant, está aqui, na The King of Decants. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá, Fahrenheit Le Parfum. Então, o Fahrenheit Le Parfum é classificado como um âmbar especiado masculino. Na sua pirâmide olfativa tem nas notas de topo a camussa, o alcaçuz e a mandarina siciliana. No seu corpo, folha de violeta, o rum, o cominho e o coentro. E no fundo, a baunilha de bourbon. Engraçado que algumas pessoas comentam que, quando borrifa o perfume, não sente nada dessa mandarina siciliana, mas eu particularmente senti, tá? Esse toque levemente cítrico, mas já entregando também um lado levemente acamurçado. Em junção com o alcaçuz, que traz aqui um toque levemente especiado, porém adocicado ao mesmo tempo. Um certo toque, ao meu ver, comercial. O rum, aqui nessa fragrância, ele dá as caras, pelo menos na minha percepção, antes da folha de violeta, trazendo aquele toque buze, sabe? Alcoólico, mas que não remete ao álcool, mas sim aquele toque mesmo da própria bebida mesmo alcoólica, que eu acho sensacional, muito gostoso. E a folha de violeta aqui no Le Parfum, ela se comporta de uma forma um pouco mais controlada, sabe? Do que lá no perfume antigo EDT. E junto com esse lado especiado do cominho, do coentro, trazendo um toque levemente sujinho também pro perfume, né? Mas assim, tudo muito mais equilibrado, tudo muito mais confortável. Se comparar com o perfume clássico, eu não gosto muito, né? E eis que a baunilha de Bourbon vai dando as caras. Aqui é uma baunilha, ao meu ver, mais madura, sabe? Mais sofisticada, mais elegante, trazendo equilíbrio pro resto das notas e fazendo com que o perfume vá evoluindo na sua secagem para um lado abaunilhado, levemente especiado, com aquela nota de alcaçuz ali, trazendo um certo dulçor ainda também, né? A camussa aqui junto com a violeta que tá controlada aqui, vai trazendo um blend bem interessante que eu vou ser bem sincero pra vocês, não é aquele perfume que vai agradar todo mundo, tá? Não é aquela vibe super fácil de agradar, que você encontra em qualquer esquina. Ele traz muita elegância, muita sofisticação, masculinidade e exclusividade principalmente. Teve um excelente desempenho na minha pele, projetou por volta de duas horas, tá? Mas não é super extremamente bombástico como o perfume ADT, não. E teve uma fixação de mais ou menos nove horas. E a GV Designers, que é especializada em trazer contratipos de perfumes que já foram descontinuados ou muito raros, acabou trazendo o Le Parfum. Olha, gente, esse aqui é um frasco de 25ml, né? A GV tem de 100ml e de 25ml. Olha que eu já utilizei bastante, hein? Mesmo o perfume sendo bombástico, eu vou falar algumas características dele que diferem um pouquinho do perfume original. E uma delas é que ele é mais intenso, tá? E o que eu noto aqui de diferença? Ele traz aquele aspecto da mandarina atenuado. Na verdade, pra ser bem sincero, eu praticamente não sinto a mandarina aqui. E tirando esse detalhe, basicamente o que eu sinto é uma evolução muitíssimo parecida com o perfume da Dior, sabe? Só que de uma forma um pouco mais intensa. Aqui no contratipo, na minha percepção, é tudo muito mais denso, sabe? Mais pesado. Ele mostra aquele lado alcoólico com maior evidência e com maior presença, mas não no sentido de ter álcool, aquele perfume que borrifa algo barato, coisa do tipo, mas sim aquela nota alcoólica de rum com maior presença, trazendo até, de repente, um toque quase que licoroso e mais imponente, mais denso mesmo, sabe? O alcaçuz também traz aquele toque especiado, levemente adocicado, e o lado meio sujinho com coentro e com cominho, que continua ainda essa sequência especiada, mas dando facetas diferentes dentro da evolução do perfume. A folha de violeta, junto com a camussa, também aparecem de forma bem presentes, e a baunilha de bourbon, fantástica, igualmente madura, como eu havia mencionado no perfume, no Fahrenheit Le Parfum. Mais uma vez eu ressalto, assim como no perfume da Dior, ele traz bastante masculinidade, elegância, sofisticação e exclusividade. Projeta por mais de duas horas, esse daqui, pelo menos na minha pele, foi uma bomba, tá gente? Ah, Leão, mas você já usou aquilo tudo, eu usei porque eu gostei bastante e sempre que estava friozinho, eu borrifava ele, não é um perfume para você usar no calor de forma alguma e teve uma fixação de mais ou menos nove horas. Então, se você gosta do perfume original, se você gosta, de repente, do antigo e quer algo mais contemporâneo, talvez você venha a gostar desse perfume e eu acho que vale muito a pena você entrar lá no site e comprar pelo menos esse frasco de 25ml, é um custo-benefício maravilhoso, vou deixar passando o cupom de desconto aqui para vocês, também na descrição do vídeo. Eu confesso que eu gosto da saída dele, que é diferente sim. Gente, é praticamente o perfume de início, pelo menos para a minha percepção. E vai evoluindo ali para aquela baunilha deliciosa, fantástica. Ah, o perfume ficou maravilhoso. Então, se vocês gostam de exclusividade, se vocês querem um cheiro bem masculino, bem exclusivo, pode ir no Le Pafan da GV Design, isso que você não vai se arrepender. Gente, então, esse foi o meu vídeo, quero pedir para vocês que inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho de notificações, curtam esse vídeo, compartilhem, desejo a todos uma ótima semana, um beijão e até a próxima.